Olá, sejam bem-vindos ao programa Luiz Costa, que entra na sua casa levando informação, entretenimento, cultura, beleza e muita moda. Bem gente, parece que a chuva não quer deixar o estado do Rio de Janeiro, quase prontos para o carnaval, que começa semana que vem, o tempo está super instável, ou seja, a gente está vivendo dias de alto verão, porque não é nem verão, é alto verão, com dias mais frios, dá até para dormir com cobertor, engraçado isso. E Teresópolis, normalmente nessa época do ano, já está um calor insuportável, mas não está acontecendo isso. A gente viveu um janeiro mediano, com dias bastante quentes, aliás, insuportáveis, e veio a chuva, e agora a gente está vivendo momentos bastante de temperatura estável, instável, que não é verdade. Então, assim, a gente fica preocupado em saber, será que no carnaval vai chover? Até porque tem as escolas de samba no Rio, o carnaval com chuva realmente atrapalha muito a beleza, em todos os sentidos, porque as pessoas que gostam de carnaval, que vivem o carnaval, vão sentir muito se estiver chovendo. Eu tenho acompanhado alguma coisa dos ensaios técnicos através das redes sociais, e estou vendo que elas estão fazendo tudo isso debaixo de chuva, chuva pesada mesmo. Então a gente espera que na semana que vem, que já é o início do carnaval, que o tempo tenha mudado, claro que não um calorão incrível, como estava acontecendo no início de janeiro, mas que pelo menos seja suportável e sem chuva, porque a gente fica muito preocupado. Teresópolis, principalmente, já tem a sua reserva em função dos acontecimentos que nós tivemos aqui. Então, chuva hoje, que sempre foi prazeroso para todos nós, é preocupante. Então a gente tem que se preocupar, a gente viu aí o que aconteceu em Minas Gerais, no Rio de Janeiro recentemente, a gente sempre fala para vocês tudo o que acontece, então é claro que a chuva hoje nos preocupa. Não o tempo ruim, não o nublado, mas a chuva nos preocupa muito. Mas vamos falar de carnaval, começando o programa de hoje, falando de carnaval. Semana que vem eu vou fazer um programa especial de carnaval. Mas essa semana eu começo falando com a Alessandra Miuna, que é designer floral, e hoje ela tem uma proposta muito bacana para você que vai curtir o carnaval com baixo custo, com fantasias incríveis e com arranjos de cabeça fantásticos. Ela vai mostrar para vocês, ela já está toda paramentada e vai mostrar realmente um trabalho muito bacana. No segundo bloco eu converso com a Débora Rezende, que todo mundo conhece, conhecida como Débora Cenografia, que faz os cenários do Miss Teresópolis, do Miss Estado de Rio de Janeiro e Infanto Juvenil, e ela trouxe projetos incríveis para 2019. E no terceiro bloco eu vou conversar com ele, o ícone do carnaval teresopolitano, que é o Mário Aranha, do Bloco das Piranhas. Ele vai vir diretamente para falar com a gente hoje, porque semana que vem a gente faz o programa na quarta, o Bloco das Piranhas sai na quinta, então a gente quer saber novidades, o que vai acontecer no carnaval. Tantas pessoas estão dizendo que vai acontecer um carnaval milionário na cidade, eu não sei aonde, mas vamos ver o que o Aranha tem a nos dizer, porque ele é altamente envolvido com o carnaval. Então não sai daí que depois do carnaval, não, depois dos intervalos comerciais, eu volto ao vivo pela Diário TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho